Olá, meu nome é Valdir Gonçalves, sou a Zona Leste de Itaquera, estou aqui prestigiando este evento, porque é uma área de trabalho que eu estou pronto, tenho contatos com algumas pessoas que florescem, como os brasileiros, estou procurando alguns conhecidos, que estão começando o produto deles, vamos ver como é que eu estou chegando agora, eu já tenho uma referência aqui, espero que tenha sucesso, se depender de mim a divulgação vai lá.